Homicídio em Parnaíba, ex-presidiário e assassinado no bairro Rua 23, seis lesões foram encontradas no corpo da vítima. A nossa correspondente no litoral do estado, Verônica Costa, tem as informações aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Vem pra cá, Verônica. Final de semana movimentado, violento aí do outro lado, no norte do estado. Quais as informações? É com você. Oi, Tracy. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Exatamente. O bairro João Rua 23, aqui na cidade de Parnaíba, voltou a registrar um homicídio. Isso aconteceu no último final de semana. Trata-se da vítima, que é Celso Lima de Souza, de 39 anos, conhecido por Novinho. Ele é ex-presidiário e as causas desse homicídio ainda são desconhecidas. A respeito do homicídio, nós conversamos com o Major Bernardo, ele que é subcomandante do 2º Batalhão Major Osmar, aqui no município. A Polícia Militar tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio aqui, né? Na área do bairro João Rua 23. E de imediato deslocou uma equipe aqui do 27 BPM pra esse local, né? Ao chegar aqui, encontrou esse indivíduo, né? Baleado, ainda estava com vida, né? Foi acionado o SAMU, o SAMU demorou muito pra deslocar até aqui, aproximadamente quase uma hora. E o indivíduo acabou entrando em óbito, certo? Segundo o relato aqui da população, esse indivíduo, ontem já teria sofrido algum disparo de arma de fogo. E não procurou, né? Atendimento médico. E hoje, novamente, teve essa tentativa de homicídio contra ele. Infelizmente, ele veio a outro, né? Com conversa com as pessoas do local e parentes dele, foi informado que ele é viciado em droga, né? E eu acho que esse evento aí tem grande possibilidade de ser dívida de droga, né? A gente faz uma observação aqui, é que segundo a população do local, próximo ao local onde aconteceu esse homicídio, não se sabe quem praticou, porque naquele momento chovia bastante. A única coisa que a população mencionou à polícia é que ouviram cerca de oito disparos, a polícia constatou que foram seis que pegaram na vítima, mas não se sabe quem foi, se andava de moto, de carro, se era uma ou mais pessoas que tiraram a vida do Celso, que é ex-presidiário. E ontem à noite, por volta das 21 horas, voltou a registrar uma tentativa de homicídio no bairro. A vítima ainda não temos a identificação, isso aconteceu por volta das 21 horas. O SAMU foi acionado para o local, assim como a polícia também, para levarem essa pessoa até o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, Tracy. Eita, Verônica, realmente é uma apurada, é um balanço aí do litoral do estado. Que situação, né? Duas pessoas aí nessa problemática, a polícia vai investigar. É claro, uma das vítimas ex-presidiária é aquela coisa, né? O passado me condena. É claro que isso já aponta aí um indício, uma prova muito clara para a polícia, já um nicho aí, uma linha de investigação. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação, Verônica. Está aí a Verônica Costa, lá do litoral do estado, apurando tudo, gente, para os nossos telespectadores, para você de casa.